Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo live no canal GamerLiuGames. Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tranquilos, de boinha. Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Rogue, como eu comentei no último vídeo de gameplay, de limpa-mapa. Eu não estou presente no meu estúdio, então eu estou gravando alguns conteúdos. Tudo que está rolando essa semana no canal foi coisas que eu gravei na semana passada. E como eu sei que vocês gostam de noite, estar curtindo junto com a família, uma live e tal, embora não vá fazer vídeos de três horas, porque as lives geralmente duram isso, eu preparei alguns mini-live, digamos assim, alguns vídeos de gameplay, onde a gente continuou fazendo o nosso limpa-mapa, beleza? Agradeço a todos vocês que participaram do último. Agora nós estamos em mais um. Não sei se eu vou gravar um terceiro, tá? Porque tem muitos vídeos que eu gravei para essa semana. Não sei como é que o algoritmo do YouTube vai me responder, né? Mas dependendo como for, eu gravo mais um ou dois. Acompanhem, tá bom? Galera, vamos lá. Vamos continuar com o cheio, o nosso limpa-mapa. Deixa eu só tomar um golinho da minha água aqui, rapidão. Bora, mano, bora. É... No momento que eu estou gravando esse vídeo, falta só uma coisa, né? Um lugar para a gente conquistar a Nova York inteira. Então, eu vou para outro lugar. É... No último vídeo a gente estava fazendo o quê? A gente estava fazendo... River Valley. Era River Valley. Isso mesmo. A gente tinha completado esse lugar aqui. Olha aí. Tudo de tudo. Aqui, mano, até agora eu não entendi o porquê nós não completamos. Deixa eu ver aqui. Cara, está tudo de tudo, ó. Será que é vida selvagem? Não sei, mano. Será que a gente tem que detonar todos os bichos mesmo? Está vendo? Está mostrando aqui os bichos aqui, ó. Mas eu já matei um monte. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Ah... Deixa eu ver. Espera aí, espera aí, hein. Ó, toda essa região aqui é legal a gente fazer, né? Vamos voltar para cá e a gente vem aqui, ó. Ver o que tem aqui. Ou talvez aqui, ó. Beleza? Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Belezinha. Chegamos. Primeira coisa que eu vou fazer, cara, é dar uma olhada aqui na minha frota. Porque ela estava... Eu deixei um monte de coisa para fazer nas frotas, né? Então, certeza que... Olha lá. Que tem coisa chegando. Vamos colocar todo mundo. Deixa eu vir. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, mano. Que é a minha câmera. Aí. Agora eu acho que ficou legal. Agora ficou bom, né? Sim, vamos lá. Ganhamos um colecionável. Ó, mandei um monte, cara. Mandei um monte. Tá, manos. 14 de 33 completo. Caramba. Abriu o Buenos Aires. Buenos Aires está como traiçoeiro. Então, se está trai... Nossa, mano. Se está traiçoeiro... Eu vou ter que fazer umas duas, três batalhas aqui. Para ficar ok. Olha. Quase que eu perco o Tonant. É, cara. Vamos ter que ir mais uma. Reparado. Reparado. Reparado e vai. Os bichinhos brigam, mano. Os bichinhos brigam. Beleza. Eu acho que mais uma está bom, mano. Vamos lá. Mandar todos os Manowar. Nossa, se bem que dá até dó isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Eu acho que agora... Agora, ok. Beleza, mano. Seguro. Já vamos mandar alguém para lá. Mano, eu só vou mandar Manowar. Eu não sei, mano. Né? Não sei. Eu acho que não precisaria, mas eu vou mandar. Ó, de novo. Traiçoeiro. Briga e fragata. Vai você. Só Manowar, mano. Nossa. Vem cá você também. São Felipe. Só vai, mano. Boa. Mesmo esquema. Umas três batalhas, mano. Cartagena. Não faço ideia que lugar é esse. Vamos lá. Conhecem? Cartagena. Galera, eu sei que a gente não está aqui, né? Em live. Mas comentem para mim, cara. O que vocês fizeram hoje? O que vocês aprontaram? O que vocês deixaram de fazer? Jogaram alguma coisa? Não jogaram? Eu, certamente, essa hora aqui que vocês estão vendo isso aqui, eu estou na praia, cheio de camarão, breja. Na moral, mano, eu estava precisando. Estou precisando, né? Até o momento desse vídeo aqui. Eu estou precisando. É, a gente não, aqui em casa, mano, a gente não parou, tá ligado? Conteúdo é, criador de conteúdo é assim mesmo, mano. A gente não para. E nós não folgamos, né? Nos feriados dos últimos meses do ano passado, Natal, Ano Novo. A gente ralou, velho, ralou. E agora eu mereço uma forguinha, senão eu vou dar um tilt, cara. Vamos lá, vamos mandar aqui. Mandar mais um Manowar. Boa. Boa. Mais uma só. Acho que vai dar de boa. Não, não, não. Nossa, cara, tem muita coisa. Tá, eu não vou fazer por agora, não. Senão vai embaçar muito o nosso vídeo, né? Tem muita coisa. Mas daí na live de hoje que eu vou fazer... Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 24, tá, galera? Domingão. Então na live do Domingão eu dou um jeito. Pera aí, deixa eu vender uns tabaquinhos. Acho que eu tenho tabaco para vender. Tenho. Tenho. Cara, esse lance de força do óleo, isso aqui tá... Vai ser a última coisa que eu vou fazer, mano. Cara, eu preciso de madeira. Madeira, 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 madeira. Cara, a espada que eu tô usando, eu acredito que... Seja a melhor... Fora do Altair, que a do Altair é que eu quero, mano. Essa daqui é a melhor espada, cara. É, cara, aparentemente a nossa é a melhor. Pistola russa. Cinco, um, três. Liberadas em uma localização especial em River Valley após coletar todas as placas da Bistergo. Ó, essa daqui parece ser a melhor arma, mano. Tá bom. Placas da Bistergo. Tudo bem. Vamos lá, vamos colocar um outro trajezinho. Esse aqui é bravo, né? Traje furtivo templário. Esse é muito legal. Esse aqui eu não vi ainda, mano. Mano, o traje é do Bai aqui, mano. Do Aguilar, brother. Vamos ver esse traje do oficial aqui, qual é que é a dele. Vamos ver. Vamos de oficial. Se não fosse o chapéu... Ia ser um traje bem bonito. Mas o chapéu... Tá bom, mano. Vamos lá, vamos embora, galera. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Deixa eu ver o lugar que eu vou. Cara, eu quero limpar todo esse lugar aqui, ó. Vamos aqui pra baixo. Só pra ver, mano. Ah, não tem nada, mano. É só pedra. Tá bom, mano. A CIDADE NO BRASILE 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 Aquele inglês fino Opa Dá pra subir? Não Pô, podia ter uma versãozinha remasterizada Assim do Black Flag mesmo, né, mano? Eu instalei aqui, galera, o Black Flag e o Freedom Cry Aquela vez que deu de graça, tá ligado? E, mano, como são inferiores, velho? Porque não teve, né, remasterização no bagulho nem nada, né? Eles poderiam, cara, fazer, que nem fizeram com o Rogue, assim, ó Um Black Flag remaster Ia vender feito água, mano Tá, deixa eu ver aqui Caras Vamos aqui, ó Libertai as mestras Soltai as amarras Meia vela Soltai tudo Vamos partir Ouçamos uma canção, hein? Opa 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 Deixa eu ver aqui Ah, mano, a gente já foi, mano Beleza Beleza Madeira eu preciso Show Soltai cada centímetro de vela Quero ouvir-vos cantar Essa é nova, eu não conheço Fala E aí E aí E aí E aí E aí Criat Fala Criat Carriar pelas Tem um lance ali em cima A gente vai pegar um lance ali em cima Nada Árvore Claro que é árvore Sempre é árvore Ih, rapaz Ih, rapaz Aí Acho que estamos no caminho certo, né Aí O capitão está Estou no lugar certo Estou Soltar todas e ajustar para o vento É isso que vier na minha frente Nem vou atrás, mano Vambora As we were fishing or haze As we were fishing or haze Olha a chuva, mano Segura que vai, segura que vai Wow, aqui tem inimigo pra caramba Já vou meter uns bagulho assim Eita, mano Não sabia que explodia, não Pronto para acertar o senhor Eu acho que não machuca os caras que estão lá, né Não 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 Leave her, Johnny, leave her. Tomorrow he will get your place. Time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. Ok. Caros, vamos lá. Opa. Ah, você. Temos raposinha. Vem cá, danada, que você... Ah, o louco, por que não pegou? Cara, tem bicho pra caramba. E eu, burrão, não estou pegando nada. Peguei. Cracked. Esse bagulho de raposa aqui é muito bom pra fazer... Pra dar um upgrade nos nossas... Nossas armaduras, né? Proteção e tal. Agora tinha um outro bicho aqui, mano. Cadê ele? Um galopantezinho. Opa. É raposa também. Mas eu queria o galopante. Aquela ali. Você, filhão. Não! Ah, morreu. Ô, louco. Falei, ô, louco. Nossa, tem mais, mano. Ah, não, não, não. E como eu perco o foco, né, mano? Eu tava indo lá na... Opa, calma. Mas não é, mano. O bagulho aqui é bom. Tem que matar os bichos mesmo, cara, que ajuda. Sinto muito, raposinha. Sem você eu não... O armazém foi esvaziado. Putz, nem... Eu acho que eu entrei em alguma missão. Nem li o que tinha na tela, mano. Mas vambora. Focado nas raposinhas. Foca nas raposinhas. Foca nas raposinhas. Melhor a proteção. Fica bonito, velho, picão. Então, foca nas raposinhas. Boa! Ah, olha lá. Tem mais raposa, mano. Vou pegar tudo, cara. Põe um monte, cara. Põe um monte, cara. Coloca nos bichos tudo, meu. Aê! Cara, vão chamar o Ibama pra mim. Olha lá, mano. Eles não param de dar respawn, mano. Gostoso demais. Tenha paciência aí, galera. Isso aqui vai ser bom pra mim depois. Olha aí, mano. Esse bicho corre, hein. Esse aqui não dá pra pegar, não. Só se ele fizer besteira, mano. O que eu tô fazendo, mano? Opa! Leio na mão, hein. Cara, aqui é uma mina de ouro, velho. Pra upar armamento, cara. O louco. É a última raposinha, galera. É a última. É a última. Bichinho que corre, velho. Nossa. Corre, não. Vem cá. Pronto. É o último. Deixa eu ver o que tem nesse lugar. Ó, aqui tem bastante coisinha até, meu. Tem um... Ó, tem bastante coisa mesmo. Ó, vamos pra cá. Depois que a gente limpar tudo desse lado, a gente vai pro outro. Partura aí, né, tio? Esse tio fazendo churrasco ali, ó. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem mais raposinha. Caça. Desafio de caça. Contra raposinha, mano. De certeza. Aceita, meu amigo. Colete 5, bagulho de raposa. Matar pessoas é fácil. Como assim, cara? Matar pessoas é fácil? Conversa feia, tio. Mano, pior que... Putz, eu me ferrei. Me ferrei porque eu vou ter que correr, mano. Pra pegar a raposinha. Será que dá pra pegar a raposinha caminhando, mano? Indo bem de boinha. Ó, na mocó. Dá nada, mano. O bicho corre, velho. Fih da mãe. Vem cá, mano. Nossa, pegar 4... A não ser que... Isso aqui funciona? Putz, eu não era pegar o cara, mano. Ah, pega. Tô salvo. Tá, não era pra você, mas... Ok. Esse coming here do Scorpion aqui salva demais, mano. Ó. 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 Meteu 2. Mano, vai dar. Com essa arma aqui vai dar tranquilo, mano. Não, não é você que eu quero. Opa! Cadê a raposinha? Lá. Isso aqui é melhor que arma, velho. Eu dando sopa aquela hora, hein. Ó, suave. Boa. E dá pra ficar aqui, mano. Esse bagulho não gasta, tá ligado? Nossa, é o melhor bagulho pra pegar, mano. Ó. Tô. Nossa, só vou caçar animal com isso aqui, hein. Fica a dica aí, ó. Esse pato, vocês já sabiam disso, né? Só eu ficar morgando. Bom, aqui, beleza. Vamos lá pra cima, que o restante tá lá. Se aparecer a raposinha, ou o galopantezinho ali, aí pega. Olha lá, ó. Ó, apareceu no meu caminho. Vai tomar um get over here, mano. Nossa, cara. Que lugar maravilhoso pra lutear, velho. Sério, meu. Ó. Mandou, ficou. E arrasta mesmo o bichinho, mano. Que dó. Não dó nada. Isso aqui é bom. Tem um bagulho lá em cima. E por onde eu chego? Por aqui. Suavão. Estranho foi isso, mas tudo bem. Ué, eu não fiz o bagulho certo? Eita, pega. Eu não fiz o bagulho certo. Não, cara. Pegou o cara errado. Nossa, mano. Piscou civil, mano. Que maldade, brother. Ah, eu não vou conseguir fazer isso, velho. Eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo, porque eu sou chato, velho. Olha o civil ali, mano. Que dó, velho. Pronto. Olha o outro travado aqui, mano. E aí, cara? Deu ruim, hein, mano? Vou puxar o C, mano. Vamos ver se o C vem. Mano. Pô, culpa o Ubisoft, cara. Não tenho culpa, não, cara. Deve ser duro ficar empalado no tronco, né, brother? Isso é louco. Isso deve doer demais. Musiquinha. Não vai? Não. Não. Boa. Tem um baú ali, ó. Olha o vento, mano. Pronto. Boa, tiozinho. Sucumba. Zé Ruelo ali, tá longe, mano. O Zé Ruelo ali, tá longe, mano. O Zé Ruelo ali, tá longe. O Zé Ruelo ali, tá longe. Tem acuerdo? Presta, caca né. Tem cruising a jour. Tempo tamiza oscimado, mãe. Um AKbergou arregule, táco, pra cámurne. Tempo tamiza oscins é búsquedaam. J dorêta à cámurne. E aí, pra cámurne. ferment Absolutely. O Zé Ruelo ali, tá suc歡迎 das bright. Um AKbergou niente. Beleza. Eu estou confuso em relação ao que tem ali, mano, onde ele está, mano, que eu não estou vendo. Vocês estão ouvindo o barulho, mano? Aqui. Aqui. Outro maluco travado ali. Aqui. Beleza. Aqui em cima. Aí. Muito bem. Aqui em cima. O maluco vai ficar travado mesmo na parede lá. Coitado. Um paladinho lá. Olha que lindo, minha criança. Nossa, o que aconteceu? O bagulho está deitado, mano. Nossa, olha esses bugs, velho. Olha lá. Cara, eu vou trocar com essa roupa aqui. Está me dando agonia, mano. Esse chapéu esquisito. Traje de explorador. Ok, mano. Legal. Vamos lá. É basicamente o traje normal dele, mas assim, de boinha, né? Nossa, olha o barco, cara. Eu estou olhando assim, ó. Nossa, galera. Olha o que está acontecendo no meu barco, velho. É um navio do Capitão! É um navio do Capitão! Soltar velas, mestras! Soltai tudo! Vamos partir! Soltai gáveas, pelácios e sobressonetes! Oh, all away, for the windy weather, boys! All away boys, all away! Oh, all away and... Poxai! All away! Tiraí-nos do vento! Relaxa que o capitão é brabo Tesouro E o Bragknightzinho aqui Já era, vambora Não dá pra passar do outro lado Não Caramba, já vai pra 46 minutos que a gente tá aqui Caramba Nem, não fizemos nada Você vai aí mesmo, cara? Em cima do ar aí? De boa? Tá bom então Olha o cara onde tá ali, mano Ai meu Deus Tá bom, vambora Deixa eu ver onde a gente tá Beleza, mano Vamos pra cá Que pelo jeito tem bastante coisa Aqui tem bastante coisinha pra fazer Ok, eu não tenho mais também Vamos fazer de nosso melhor para melhorar a zona Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Capota aí Ele me dá o esqueminha Não sobe? Não Está ali ó Vamos lá dentro aí Vamos lá dentro aí A punha Vamos causar um pouquinho de Causa aqui Vamos terceirizar o serviço Cara, não é pra você matar inocente não Isso aí, dá um papo nele aí, mano Terceirizando Sucumba aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara, se eu soubesse o quanto você me irrita, brother, com isso O que foi também? Toma, antes que enche o saco Caramba Pegamos bastante coisa Que beleza Mentira, velho Não sei Pronto Boa! Boa, cara! Lá em cima. Tá, agora pintou tudo Ó Coisa pra caramba Vamos pegar? É claro que nós vamos pegar Deixa eu já escolher esse aqui Se bem que aquele bichinho ali, mano É um castorzinho, ele nem corre, mano Dá até dó Mentira, dá nada Vambora Ó Ó Eles choram, mano Modorre Vai lá Vai lá Tem que subir aqui Lá Tá Fica aí Focaçorzinho Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas melhorias Só por curiosidade, velho Pele de raposa Pele de raposa do Ártico Eu preciso, mano Ó, eu tenho 20 pele de raposa Gente, se não tiver bem Baleia, mano Ó Pegar uns trajes Doido Dardos com corda Só precisa de osso, né, mano Tenho 58 osso Só pra vocês terem uma ideia Meu Deus Cara, é o O esqueleto O esqueleto O esqueleto Eu vi uma versão do esqueleto Que fizeram Fiquei doido O cara mandou muito bem Mas não sei se é cosplayer Ha Caça os castorzinhos Vai dar até dó, mano Sério, cara Vamos lá Dá até dó Dos castorzinhos Aceita meu desafio Ô, meu amigo Manda desafio do castor aí Ah lá, cadê? Olha Olha que dó Opa Opa Corre não Então, pegar é fácil O ruim é que eles não aparecem, né, mano Dentro do tempo, né Mas beleza Já foi três Acho que vai de boa Ali Vai dar, mano Suavaço Até porque o bicho não corre, né Só mais um Já é Olha lá Boa Boa Ah, deu ruim, mano Você tem aparecido na minha frente É o osso que não acaba mais, mano Só pra osso que serve esse bichinho Tô com mais de 60 agora, certeza Tô com mais de 60 agora, né Gostei desse traje Bem de boinha, né? Mais palhafatoso Gostei, sobe E o outro nem percebeu o amigo dele Agora você viu Caramba, mano Cadê o corpo do cara? Oxi Sumiu Tá bom Cadê os galopantezinhos? Achei Andou ou ficou? Esse aqui ele dá o que? Mano, é osso? Ah, osso e couro Não, couro é bom Só tinha um Só tinha um Ixi, cara Como é que eu chego ali? Será que eu tenho que dar a volta? Escapa não Vem no get over here aqui que já era E essa Cindy é a minha esposa chamando o gato Esquenta aí não Ah, olha lá Sobe lá Doeu em mim Será que é aqui? Ah, eu voltei, né, meu? Ah, eu voltei Galera, como é que tá a qualidade do vídeo? Tá bonitinho no 4K Pra vocês assistirem da TV? Eu tento programar aqui Mas não Nesses conteúdos aqui Eu não tenho tempo de ver o resultado, né, meu? Só gravo e subo, né? Comentem aqui também Se você estiver assistindo até agora Comenta aí Calil Assistir Hashtag assistir E junto você põe seu comentário Do como que tá o conteúdo, tá bom? Beleza, beleza, beleza Quase Dá uma dorzinha no coração Fazer esses conteúdos assim E deixar pra você assistir, saca? Tipo Eu queria tá gravando ao vivo Tá aqui com vocês ao vivo, sabe? É um pouco triste Né, não? Opa Não, não Peraí, 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 peraí Como é que eu sou? Ah, ali Tem um bang na parede ali, ó Tinha uma caixa? Tô ouvindo o barulho de brilho Mano, a estrela sonora desse jogo é Um fenômeno, né, cara? Aí, cara Acho que só falta isso aqui Aqui embaixo, cara Aqui embaixo, cara Nossa, matei inocente, mano Quem me viu? Mano Que zóio Não Não, cara! Acho que não era bem esse pulo que eu tinha que fazer. É, não era mesmo. Não, mano! Mas que pulo seria? Acho que era isso mesmo, cara. Pulou. Aê! Não apareceu nada na tela, mas eu acho que pegamos tudo. Não pegamos, não? Ahn... Sim. É, eu acho que de lá que Ieterno foi tudo. Só que tem aqui embaixo, ó. Aí o próximo passo é vir pra cá, né? Ahn... O próximo passo é ali, man. Galera, então é isso. Nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Quero agradecer vocês de coração mais uma vez por terem permanecido aqui conosco, terem assistido até agora. Se você assistiu, hashtag assisti até o final. Beleza? Obrigado pelo carinho. Galera, logo estaremos de volta. Independente disso, teremos vídeos, né? No decorrer da semana. E um melhor que o outro, garanto pra vocês, meu, dessa parte. Tá bem legal, tá? Acompanhem. Se você não é inscrito no canal e não quer perder nada, nenhum desses conteúdos que eu tô falando, se inscreva agora e vem pra família. Um beijão pra vocês, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima, meus lindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.